Então, boa tarde pessoal, espero que vocês tenham assistido a última aula, apesar de não ter sido eu que tenha gravado, eu peguei ela do YouTube que eu achei lá um conteúdo interessante, então eu tenho que refazer tudo e como lá tinha o básico eu deixei aquela lá mesmo, mas essa semana como o conteúdo é interessante que eu passe a minha maneira, ok? Então, algumas pessoas, aconteceu alguns erros quando eu pedi para identificar o tipo de imagem que formava, todo mundo percebeu que quando eu colocava na colher lá a imagem ficava de cabeça para baixo, tá? Então, esse vídeo aqui ele não é, que é bem complicadinho a gente ver, mas esse aqui você pode olhar que a cor troca ali, tem horas que o azul fica para cima lá, que ela fica de cabeça para baixo, tá? Esse espelho ele muda mesmo, tem hora que ele fica de cabeça para baixo, tem hora que fica certo, tá? Isso a gente vê depois. E quanto ao espelho convexo, tá? Ele só faz um tipo de imagem, tem gente que colocou lá, ele aumenta a imagem, porque eu consigo aumentar, na verdade é assim, ele aumenta o campo visual, mas todos os objetos eles ficam menores, a gente vai ver depois, ok? Só para um pequeno esclarecimentozinho. Então, a gente vai hoje aprender como que calcula, como que faz para formar a imagem, tá? Na aula de hoje a gente vai ver sobre a parte, sobre desenhar as imagens e para a próxima aula, eu acredito que uma aula é suficiente para essa daqui, e na próxima aula a gente aprende como calcular as medidas e distâncias do espelho, a opção é um pouquinho mais de aula, mas para hoje é tranquilo, ok? Então, só para a gente recordar, então o espelho côncavo, a parte que é espelhada é a parte de dentro, os dois são esferas, então a parte de dentro é espelhada, e o convexo, que seria a bolinha de natal, a parte espelhada é a parte de fora, ok? Então, esquematicamente, em vez de eu desenhar aquele arco bonitinho lá, tudo, um espelho, a gente já tinha conversado sobre isso, mas o que ele é? É uma linha, e aqui onde tem esses espelhinhos aqui, esses cílios aqui, ele indica onde é que é a parte da pintura, então onde não tem esses risquinhos aqui, certo? Então esse lado aqui não reflete nada que é a parte que tem a pintura, e aqui a parte de dentro tem a pintura, então esse daqui é um espelho côncavo, que a parte que é espelhada é a parte de dentro, esse daqui é um espelho convexo, que a parte espelhada, o espelho é igual, só que aqui é a parte de fora, que eu vou colocar o meu objeto, ok? Algumas nomenclaturas que é importante, agora nem tanto, mas a gente vai usar, mas só já para ir colocando lá. Então vamos para o espelho esférico, como ele é uma esfera, então eu tenho um centro, centro da esfera, que é aqui, c, e a distância do centro até onde bate o espelho, que a gente chama de vértice, a gente tem raio, então é como se fosse um diâmetro aqui assim, certo? Então a metade do diâmetro é o centro, o centro de curvatura fica no meio, certo? E do centro até onde ela toca o espelho, que a gente chama de vértice, a gente tem raio. E na metade do raio, a gente tem a distância focal, ou foco, ok? Se vocês notarem aqui, os dois espelhos, eles têm o centro, o foco e o vértice na mesma posição, todos eles é dentro do espelho, mesmo que a parte espelhada aqui é a parte de dentro e aqui a parte espelhada é a parte de fora. Como é uma esfera, certo? O centro da esfera sempre vai estar no mesmo local, dentro da esfera. Esse daqui também é uma esfera, uma semisfera que eu tenho que olhar por dentro, a parte do centro também é no mesmo local. Então, como se eu tivesse desenhado um círculo aqui, ó, aqui tem o centro desse círculo, aqui eu também tenho o centro do círculo, o que vai mudar é aonde eu vou colocar a parte espelhada, ok? E o foco, ele tem exatamente a metade do vértice. Para a gente poder desenhar, certo, a imagem de um objeto, eu preciso de alguns raios particulares que a gente sabe que eles têm algumas características, certo? Então, eu coloquei os dois espelhos aqui. Como a gente viu lá como forma a imagem de alguma coisa, ou como que a gente enxerga um objeto, então a luz bate no objeto e ela reflete em todas as direções. Se ela bate em todas as direções, eu consigo a maioria desses raios particulares, ok? Então, o que a gente sabe? Que, primeiro, toda luz que incide no espelho esférico paralelo ao eixo principal reflete em uma direção que passa pelo foco. Então, o que significa isso? Que um raio de luz que vem paralelo a esse eixo aqui, ó, certo? Então, paralelo aqui, se eu fizer ele de roxo, ele vai refletir passando pelo foco. Então, num espelho convexo, a gente tem que pensar o seguinte, se um raio de luz vai bater aqui, se eu mandar um laser aqui, por exemplo, o laser não vai penetrar no espelho, ele vai refletir para cima. Só que, se eu continuar nessa linha aqui, é como se ele tivesse ali, essa linha imaginária, ela passa pelo foco, certo? Aqui é a mesma coisa também, só que aqui o foco, como ele é por fora, mas eu posso continuar essa linha e é bem importante também a gente saber que essa linha continua lá para dentro, certo? Lembrando, raio incidente é o que está chegando, que é o roxo aqui, o azul, e o refletido é esse amarelo aqui, ok? Então, esse é o primeiro raio, tá? Existem vários, só que para a gente desenhar eu preciso só dois, tá? Como a gente não está tão presencial e para não confundir, eu vou passar só os dois mais importantes, que é os dois que eu consigo montar a imagem, e vou só comentar os outros, beleza? Para a gente ficar mais fácil. Então, gravem esses dois e nós vamos utilizar só os dois e pronto, ok? Então, primeiro, todo raio de luz que vem paralelo reflete no foco, certo? E o que vem paralelo aqui também reflete, só que a linha imaginária dele também passa. Um segundo que eu não postei aqui, não vou postar, tá? É que o contrário também funciona. Então, se eu tiver um raio de luz que incide passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal do espelho. Então, se eu tiver, em vez disso, o amarelo fosse um raio de laser aqui e passasse exatamente pelo foco, quando ele batesse aqui, ele vai refletir paralelo. Mesma coisa aqui de cima. Se vem um raio de luz aqui, que eu consigo mirar, que ele vai passar pelo centro de curvatura, quando ele bate aqui no espelho, ele retorna passando pelo foco. Pelo foco, não. Ele reflete paralelo a esse eixo aqui, esse eixo imaginário. Isso aqui não existe. Como é uma esfera ali, é só um eixo imaginário. Ok? O segundo diz que todo raio de luz que incide no vértice, certo? Ele reflete com o mesmo ângulo. Aí é aquela mesma lei do espelho plano, a lei da reflexão que a gente tem. Então, todo raio de luz, quando bate no espelho, ele reflete com o mesmo ângulo. Num espelho esférico, ele só acontece quando o raio de luz bate exatamente aqui. Então, quando o raio de luz incide exatamente no vértice, certo? Aqui a parte de dentro é a parte espelhada, aqui a parte de fora é a espelhada. Os dois são iguais. A lei é a mesma. Quando ele vai refletir, ele vai refletir esse ângulo aqui exatamente igual a esse. Certo? Então, os dois ângulos aqui são iguais. Mesma coisa. Ele pode também completar aqui para dentro. Completar aqui para dentro também. Certo? Ok? Então, tem um outro. Por exemplo, todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, ou seja, se ele bater exatamente aqui, no centro, quando ele bater no espelho, ele reflete sobre a mesma linha. Então, imagina o seguinte. Ele vai e volta pela mesma linha. A mesma coisa aqui. Se eu tiver um raio que a linha dele vai aqui, ele vai e eu consigo... O raio, o incidente, o refletido, eles não têm diferença. Eles são exatamente o mesmo. Ok? Tem mais alguns, mas... O que interessa para a gente agora é esses dois é o suficiente. Então, o raio de luz que vem paralelo reflete passando pelo foco e o que bate no vértice reflete com o mesmo ângulo. Por que eu só mostrei dois? Porque quando a gente vai construir uma imagem, tá? Então, a imagem é obtida pela intersecção... Deixa eu só pegar aqui... Uma canetinha azul aqui. De pelo menos dois raios refletidos. Então, isso aqui a gente tem que prestar atenção. Por isso que eu já fiz de cores diferentes. Então, quando eu quero traçar uma imagem de um ponto, basta eu traçar de um ponto os dois raios ali, o paralelo e o que bate no vértice, certo? E onde ele refletir e tiver o cruzamento é que vai formar a imagem. Por exemplo, aqui. Esse daqui a gente vai usar o convexo. O convexo só tem um tipo de imagem. A gente já viu que essa aqui é a da bolinha de Natal. Ou seja, a bolinha de Natal, ela simplesmente vai produzir um tipo de... Porque eu não tenho qualquer posição que eu vou colocar aqui, ela só vai ficar ou menor ou só vai diminuir de tamanho. Mas ela sempre vai ficar do mesmo... Sempre vai ficar de uma mesma forma. Ok? Então, um raio, os dois que eu preciso traçar. O raio paralelo, então, quando ele bate aqui paralelo, ele vai refletir aonde? Ele vai para cima, só que vai passar para aqui e para dentro. Certo? Então, ele vai refletir passando pelo foco. Certo? Incidente refletivo. E o raio de luz que a gente viu? O incidente passando pelo vértice reflete com o mesmo ângulo. Certo? Ok? No cruzamento de dois refletidos, eu vou olhar aqui. Eu refleti esse e esse. Se a gente olhar aqui, os dois, a distância está aumentando. Então, eles não vão diminuir. Então, eu tenho que procurar aonde? Lá dentro do espelho. Opa! Lá dentro. Então, aonde cruzou os dois refletidos aqui, ó. Certo? É aqui que vai ser a pontinha da minha seta. Então, a imagem que vai formar, como a gente já tinha visto lá na colher, né? É uma imagem... Vamos classificar ela aqui agora. A imagem, ela é virtual, certo? Por que virtual? A imagem forma... Está formando dentro do espelho. Ela é direita, ou seja, essa daqui está para cima, essa aqui também está para cima. E a outra característica dela que a gente sabe é que ela é... O objeto tem o tamanho e a imagem, ela é menor. Então, essa é a característica do espelho convexo. Ou seja, sempre vai ter uma imagem virtual direita e menor. Tá? Só vou mudar as distâncias aqui. Ela vai mudar o tamanho aqui, mas ela nunca vai ficar... Nunca vai ficar do mesmo tamanho do objeto. Nunca vai ficar de cabeça para baixo. Certo? E ela nunca vai formar fora do espelho. Por quê? Qualquer característica que eu tiver aqui. Se eu olhar sempre aqui, a distância aqui, ó... Sempre vai aumentar. Não importa o que eu tiver. Ok? Então, um espelho convexo é fácil. Sempre a imagem vai ser virtual direita e menor. Não existe outro tipo de imagem que ele forma. Ok? Agora... Para um espelho côncavo, aí é mais complicado. Tá? Por quê? Vamos imaginar o seguinte agora aqui. Eu posso colocar esse objeto aqui, ó... Em várias posições aqui. E a gente vai ver que... Depende da posição que eu ponho aqui, a imagem vai formar de uma maneira diferente. Ok? Mas a gente faz a mesma coisa. Então, no primeiro caso, eu vou colocar... Eu coloquei o objeto, certo? Que eu quero refletir antes do centro de curvatura. Então, está o centro que está aqui. Eu coloquei ele para cá. Certo? Então, vamos traçar os raios, ó... Raio paralelo reflete passando pelo foco. Raio que bate no vértice reflete com o mesmo ângulo daqui. Certo? Agora aqui, ó... A gente... Por isso que eu coloquei... É importante a gente saber aqui, ó... Eu tenho um cruzamento aqui, ó... E outro aqui. Certo? Lá dentro do espelho não teria cruzamento, porque esse daqui ele vai para cá... E esse ele vai para cá. A distância, ela vai aumentar em vez de diminuir. Ok? Mas eu já tenho os dois cruzamentos que eu preciso aqui. O que a gente vai olhar aqui é o seguinte, ó... Esse primeiro cruzamento aqui, ó... Isso daqui não faz parte da imagem. Por quê? É um raio incidente e um raio refletido. E a gente viu que para formar a imagem eu preciso de dois raios refletidos. Então, o cruzamento que vai dar é aqui, ó... Então, nessa partezinha ali é que vai formar a imagem. Tá? Que a gente viu antes. Então, nesse caso, a imagem agora... Ela se forma fora do espelho. Certo? Então, a imagem, ela é real. Ela está ao contrário do objeto. Então, ela é a imagem invertida. E pelo tamanho, dá para ver aqui que ela é menor. Então, essa é a característica que a gente tem... No primeiro caso, de um espelho côncavo. Ok? Tranquilo? Então, agora... Nós vamos dar uma paradinha aqui nessa aula aqui. E eu vou mostrar uma coisa bem legal que eu tenho para vocês ali, para mostrar para vocês na sequência. A gente vai fazer um... Vou mostrar um experimento. Tá? E depois a gente volta para cá de novo. Ok? Tenta mostrar uma imagem real, ou ver como que... Como que o produto fica meio complicado. Por quê? Quando a gente tem, mesmo sendo um espelho... É... Côncavo, tá? Através da eliminação externa, os raios, eles acabam... Como eles são muito... Fraquinhos, eles acabam se... Se perdendo. A gente não consegue ver essa imagem fora do espelho. Tá? O que eu vou mostrar para vocês agora aqui, é um experimento que eu tenho. Tá? Aqui. Já é uma coisa bem... É... Ele faz para com que os raios, eles se sobreponham, e acabam se somando. Tá? Então, aqui, ó. Se vocês olharem, eu tenho um sapinho ali dentro do espelho. Na verdade, são duas partes. Dois espelhos iguais, certo? Com centro de... É... Que a imagem fica exatamente sobre o centro. E quando a gente fecha ele aqui... Se vocês notarem aqui, tá? Eu tenho uma imagem do sapo. Só que agora, não dentro do espelho. Mas a gente consegue até quase que tocar o sapo aqui. Só que é uma imagem real. Só que fora do espelho. Certo? A imagem... É... Ela... O sapo, ele está aqui, ó. Aqui em cima do espelho. Aqui, ó. Eu consigo passar a mão por ele. Tá? É... Na realidade, ele não está. Ele está lá dentro. Tá vendo? Só que a imagem dele, ele é projetada fora do espelho. Tá? Ele está... Ficando se fosse tridimensional aqui. A gente... Até quase que consegue pegar ele aqui. Só que ele não está aqui. Beleza? Quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu levo esse experimento na sala e fica mais fácil de ver. Tá? Aqui. Eu achei relevante mostrar isso aqui no vídeo. Beleza? Ok? Então, voltando lá para a aula. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do experimento. Tá? É... Como eu falei para vocês lá, é um experimento bem interessante. Tá? É... Quando voltarmos nas aulas presenciais, eu vou... Se voltarmos esse ano ainda, eu levo para mostrar. Caso a gente não volte esse ano, que nunca se sabe o que vai acontecer, o que passa na cabeça dos governantes. Certo? Ou se... É... Não se sabe, eu não tenho certeza ainda do que vai acontecer. Mas, se por acaso, ah, não voltarmos, me cobrem no início do ano, que aí eu levo o experimento para a gente mostrar na sala que eu fiquei devendo para vocês. Ok? Ok? Tá? Garanto para vocês também que é bem mais legal ao vivo do que gravado. Porque ao vivo você... É... Você tem a sensação de... Vai pegar o sapinho ali e ele não existe. Tá? Como se fosse uma miragem ali. Mas... É bem real. Ok? Tá. Então, para a gente continuar, então... O que a gente vai fazer agora? Então, nós temos mais algumas possibilidades, certo? De produção de imagem. Certo? O primeiro caso que a gente viu lá, que eu desenhei para vocês, eu coloquei o objeto antes do centro de curvatura. Viu que a imagem foi real, invertida e menor. Ok? Eu posso colocar esse objeto também sobre o centro de curvatura. Vai acontecer alguma coisa. Eu posso colocar o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco. Também acontece uma coisa. Eu posso colocar o objeto exatamente sobre o foco. Aqui tem uma bruxaria. Quero ver se alguém descobre depois o que vai acontecer. Nesse caso, o 4 aqui, quando o objeto está exatamente sobre o foco. Tá? E eu também posso colocar o objeto entre o vértice e o foco. Ok? Como eu tenho que passar uma atividade para vocês, tá? O que eu resolvi fazer? Eu preparei uma atividade que vocês vão mostrar para mim esses outros 4 casos aqui. Na verdade, eu acho que eu fiz 5 lá. O primeiro, até já fiz lá, como que vai acontecer. Então, esse quadriculado aqui já vai ajudar. Porque você vai conseguir fazer com a régua bem certinho. E ele vai... Principalmente para dizer se a imagem é maior, se é menor, o que vai acontecer. Tá? Para você não se perder na hora de traçar. Ok? Então, aqui estão os 5 casos lá. O primeiro, eu já fiz lá, né? Só você colocar. Aí você vai ter que fazer os dois raios. Colocar onde é que vai estar a imagem aqui. No primeiro caso, ela vai traçar paralelo. Ele vai passar pelo foco e ele vai vir para cá. Traçamos exatamente no vértice. Faz exatamente no mesmo ângulo. E aqui ele vai dar mais ou menos a imagem aqui. Ela vai ficar menor, de cabeça para baixo. Eu já fiz lá antes. Certo? Você vai colocar o 2 aqui, ó. A imagem está sobre o C. Sobre o centro de curvatura. No C, ele está entre o C e... No 3, ele está entre o C e o F. No 4, ele está sobre o foco. Preste atenção nessa. Tá? E o 5 aqui. Também os mais legais... O mais legal é o 4 e o 5. Ok? Tá? Então, eu deixei isso. Vou deixar isso lá no... Deixei no Google Sala de Aula. Tá? Para vocês darem isso como tarefa. Ok? Primeira já foi feita. Vocês é só copiar aqui. Vale dois pontos cada um. Beleza? Então, para hoje é só. E não esqueçam. Quando voltarmos às aulas presenciais, eu faço essa demonstração lá. Ok? Me cobrem se for o ano que vem, que dá para mim não esquecer. Mas vai ser... Vai ser Deus. Quer que vai ser esse ano e a gente vai voltar. Beleza? Então, tenha uma boa tarde. Uma boa semana. E tchau. 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 Tchau.